Boa tarde, que a benção de Deus esteja sobre você, que a paz do Senhor esteja sobre a tua casa em nome de Jesus. Vamos a oração do Salmo 91. O Salmo 91 é um salmo poderoso, é um salmo de proteção, é um salmo para quebrar todo o mal e ele está na Bíblia, na Bíblia Sagrada. Sim, é a inspiração do Espírito Santo e é uma profecia de Deus para você, para a tua família, para a tua casa. Então, eu quero te convidar a orar o Salmo 91 comigo e tenha certeza que Deus vai abençoar a tua família, que Deus vai proteger a sua família e que Deus também vai responder a sua oração. Então, você ora comigo repetindo as palavras ou mentalmente, para que você tome posse de tudo que nós vamos orar, de todas as promessas que estão dentro do Salmo 91. Deixa aí nos comentários seu pedido de oração, porque assim que acabar eu vou estar orando pela tua família e também pela tua causa. Também deixa no comentário os nomes dos seus familiares para eu apresentar em oração. E se você está comigo todos os dias, todos os dias você vai ser coberto também pela minha oração. Eu vou orar pela tua família. Se você não está inscrito no canal, aperte aí no inscrever-se onde está vermelho e aperte o sininho para você receber essa oração todos os dias. E juntos fazemos uma corrente de fé, de proteção e de bênção para você e para a tua família. Deixe também o seu joinha. Aí embaixo tem o gostei. Deixe o seu gostei. Porque se você gostar, você está avisando o YouTube que é importante para você e que é algo bacana para enviar também para outras pessoas. É muito importante que você deixe o seu joinha também. Então vamos orar juntos o Salmo 91? Salmo 91 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 Salmo 93 Salmo 91 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 Salmo 91